Olá, hoje é quinta-feira, dia 4 de abril. O Toro Bar Rural está recheado de boas notícias e informações do campo pra você. E na edição de hoje, nós vamos ver Em Dia Com Mercado, Ismael Menezes volta a falar de preços e cotações internacionais. E agora nós vamos contar uma história de uma família tradicional do Rio Grande do Sul e que, assim como muitas outras, veio para Cascavel criar raízes. Não se engane pelas aparências. Esta casa, tipicamente cascavelense, guarda riquezas do Rio Grande. Estamos na residência da família Bajo, natural de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Seu avelino, patriarca da família, veio ao Paraná a trabalho. Em Cascavel, ele e Dona Liz encontraram um lugar seguro e próspero para a família. Hoje, o recanto do avô Avelino guarda as memórias desta mudança. Na parede, o manto sagrado. Por todos os lados, objetos que fizeram parte da vida da família. Como a placa diz, aqui a gente come, bebe e proseia. E não teria como contar essa história de outra maneira, a não ser numa roda de chimarrão. Seu avelino, entrar aqui é voltar um pouco no tempo? Isso mesmo, verdade. Entrar. Dá orgulho de ter passado tudo isso e a família. Orgulho mesmo. Pelo amor do meu filho, eu fazia todas essas coisas, tudo junto. Está até emocionado o senhor aí. Mas está bom. Estamos aí contentes e parceiros, graças a Deus. E aí, Gilberto? É uma emoção mesmo para a família resgatar e manter viva toda essa história, né? Sim, sim. Ah, é que nem eu falei, a gente gosta e tal, né? E a ideia foi montar e fazer e tem muita ferramenta mesmo que eu falei, que é até do vô, do pai dele, né? Então, e é coisa que o senhor avelino viveu tudo isso, né? E dona Lise, e para a senhora, o que vem na memória olhando para tudo isso? Ah, muito bom. Meu divino. Nem se sabe falar porque, né, todo mundo gosta, o meu filho gosta e os netos também gostam e todo mundo. Que domingão em família, é, já é cultural. Sagrado, todo domingo. Ou no almoço, na janta, a gente se reúne. E faz bastante almoço com os amigos também. Aqui é o lugar, né? A casa fica esquecida, né? É só no lanche agora. A homenagem de filhos e netos aos pioneiros, encantos visitantes. Olha, uma é a história, né? É a história, é a lembrança, é o sentimento de tudo que passaram. Imagina o seu bairro com 86 anos, quase 90 anos aí, guardando coisas que esse homem passou lá no começo da vida dele e conseguiu guardar isso aqui. Isso aqui é a história viva da família dele, né? É a história, não tem o que você olha aí que não seja, né? Um pequeno museu para matar as saudades da antiga terra. Voltar? Voltar? Bah! O coração desse gaúcho já é cascavelense. Sabe o que eu penso mesmo, tô na metade, tantos anos no Rio Grande e tanto aqui. Mais ou menos, falta pouca coisa de um e outro. Amo as duas terras? Amo. Agora vou pra lá e não vejo a hora de chegar em casa. Vai pra lá, tem as memórias, mas não vê a hora de voltar. A casa tá lá e tudo, nós te criemos lá. Quando tô lá, não vejo a hora de chegar em casa. A Coalizão Brasil e o jornal Valor Econômico promoveram um debate sobre as questões relacionadas ao meio ambiente e agricultura. Veja na reportagem de Felipe Barcelos. Organizado pela Coalizão Brasil e realizado pelo Valor Econômico, o evento reuniu no auditório de um hotel em Brasília representantes de setores do agronegócio e do meio ambiente para debater as perspectivas para a agenda agroambiental no Brasil em 2023. O primeiro painel tratou de ações para combater o desmatamento e criar alternativas econômicas. A gente vem falando que não tem como a gente combater desmatamento sem a gente gerar desenvolvimento. Então é super importante que a gente possa discutir ações relacionadas à promoção da bioeconomia, a lei de pagamento por serviços ambientais e o avanço com a regulamentação dessa lei e como que a gente pode ter um olhar integrado para o território. Então olhando para o Brasil, para a região amazônica, a Amazônia representa 60% do país. Como que a gente pode combater o desmatamento nessa região como a gente fez lá em 2012, quando a gente conseguiu reduzir em 80% o desmatamento, foi o menor índice do Brasil até então, mas promovendo um olhar de desenvolvimento para a região e para as quase 30 milhões de pessoas que lá vivem. Com o meio ambiente em foco na primeira parte do debate, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, aproveitou o seu momento de fala para dizer que os primeiros quatro meses de governo foram até aqui, de reconstrução dos órgãos fiscalizadores. Sim, nós recompomos as estruturas de fiscalização, o IBAMA voltou a fiscalizar, notadamente o desmatamento ilegal. As áreas de desmatamento ilegal serão todas elas autuadas e embargadas a partir de agora. Então a gente precisa muito de uma conscientização, de maneira geral, para que a gente possa reduzir esses números. Não dá para o Brasil continuar sendo líder isolado no mundo do desmatamento. O IBAMA está trabalhando de maneira muito dura, com autos de infração, com embargos, com uma série de outras medidas cautelares, para que de fato o Brasil entre na rota da legalidade. Entre os participantes, houve consenso de que unir todos os elos da cadeia produtiva em prol do desenvolvimento econômico do Brasil seja um caminho facilitador para colocar em prática ações agroambientais concretas. Acho que mais do que um desafio é uma possibilidade. A gente faz parte dessa possibilidade, sendo solução e não parte do problema, mas parte da solução. Então construir um ambiente agroambiental, uma economia, acho que a Neidinha trouxe também essa questão da sustentabilidade responsável. Então a gente está no caminho de construir uma sustentabilidade responsável. Já faz isso diariamente, mas a gente sempre pode agregar mais ouvindo os demais setores e os demais entes desse agronegócio e desse agroambiental. A segunda parte do evento trouxe um painel para debater as alternativas sobre como incentivar a produção de alimentos no Brasil e garantir a segurança climática. O professor da FGV Agro e colunista do canal Agro Mais, Eduardo Assad, foi um dos convidados para o debate e disse que é preciso trabalhar forte com o conceito de agroambiente no Brasil. Nós podemos, se trabalharmos com sistemas de produção mais equilibrados e vamos chamar de sustentáveis também, a gente pode chegar a dobrar a produção agrícola brasileira. A gente tem como provar como é que isso funciona. Não há necessidade de desmatamento, não há mais necessidade de ampliar a área para aumentar a produção. Nós temos aí uma espécie de buffer que pode nos dar uma certa tranquilidade em termos de emissão para os próximos 30 anos. Então, é uma questão de pensar, trabalhar em conjunto, buscar o equilíbrio. Ainda segundo o professor, as barreiras não tarifárias podem criar impedimentos para os produtos agropecuários. Por isso, é preciso a adaptação do setor. O carbono de fronteira, o mercado de carbono, tudo isso vai criar impedimento para os nossos produtos. Então, nós temos que nos adaptar. Produto limpo, produto com baixa pegada de carbono, produtos que sejam mais atrativos do ponto de vista externo. Senão, nós vamos ter problema. Agora, essa conversa não é de hoje. Essa conversa é de muito tempo. Então, a gente tem que recuperar o nosso tempo para poder se enquadrar nos mecanismos do mercado internacional. Ainda durante o painel, foi explicado que o mercado financeiro está aberto com linhas de financiamento que incentivam a expansão da produção rural sustentável e que a tendência é que a procura por esse tipo de investimento aumente cada vez mais. A sustentabilidade com viés ambiental, como ele pode produzir de uma maneira cada vez mais sustentável, reduzindo as suas emissões, ocupando o território de maneira mais eficiente, reduzindo o uso de fertilizantes nitrogenados, utilizando bioinsumos, tudo isso contribuindo com o meio ambiente, seja por uma maneira social, como ele pode ocupar aquele território, desenvolvendo com impacto local, comunitário, mais evidente, mais eficiente também, com treinamento, com capacitação e seja pelo lado da governança, com mais transparência, levando para o mercado como um todo o que o Brasil produz, que é alimento seguro, alimento de qualidade, que vai para o mercado interno, vai para o mercado externo e trabalha também para mitigar as mudanças do clima. E no próximo bloco, temos o quadro Em Dia com o Mercado, porque hoje é quinta-feira. Eu volto rapidinho. Abrimos esse bloco com o quadro Em Dia com o Mercado. Ismael Menezes fala das perspectivas do mercado agrícola e explica toda a movimentação. Olá, Ismael Menezes, da MD Comod, seja bem-vindo a mais um Em Dia com o Mercado. E o assunto de hoje é o plantio da safra 2324 nos Estados Unidos, plantio que vem avançando em um ritmo acelerado até aqui. O soja registrou até agora 19% da área projetada, com um acréscimo de 10 pontos percentuais frente à semana passada. Na mesma época do ano, em 2022, o plantio atingia 7%, ou seja, estamos 12 pontos percentuais mais adiantados que o ano passado. Já no milho, que tem aí o seu plantio realizado na primeira quinzeira de abril, leva todo mês de maio e finalizando o início de junho, o plantio atingiu até agora 26%, com um acréscimo de 12 pontos percentuais frente à semana passada, que havia registrado 14%. O ritmo de plantio no milho em 2023 já é o dobro de 2022. Já no trigo, o avanço ocorre com 12% já semeado frente aos 5% da semana passada, porém se comparado aos 18% de 2022, ainda tem um bom espaço para acelerar. A umidade no solo vem favorecendo o avanço do plantio, onde até aqui os níveis adequados em abundância registram 72% acima dos 68% do ano passado. O ritmo mais adiantado no plantio, na soja e no milho, ajuda a colocar pressão sobre as cotações na Bolsa de Chicago, que é a base para a formação de preços no Brasil. O mercado segue atento ao andamento do plantio dos Estados Unidos no mês de maio e a possibilidade de recuperação dos prêmios de exportação para avançar na comercialização. De olho no relatório mensal do SDA, na semana que vem, com as primeiras projeções para safra 23-24. Um momento ainda de volatilidade nas cotações, com possíveis oportunidades de certa recuperação dos preços. Caso isso ocorra, o produtor precisará ser rápido na decisão, pois o cenário ainda apresenta fundamentos pesados no mercado. Assim, se você quiser ficar por dentro da situação de plantio nos Estados Unidos, não deixe de nos acompanhar aqui. E me siga nas redes sociais, ismaelmedeses.mdc. E lembre-se que nós temos um encontro marcado todas as terças e quintas aqui, para você sempre estar em dia com o mercado. Voltamos com o Tarouba Rural. O baixo índice de chuvas favorece a colheita da safra 2022-2023. Boa notícia para quem ainda está colhendo. São informações da Conab. Se confirmada a previsão, a inflação de 2023 pode chegar em 6,05%. Leve alta em relação à estimativa dos economistas consultados pelo Banco Central na semana passada, quando se esperava que o IPCA deste ano ficasse em 6,04%. Não houve mudança para a previsão da taxa Selic, que nesta edição do Boletim Foco segue em 12,5%. Já para o PIB nacional, o relatório é otimista e projeta variação de 1%, crescimento em relação à semana passada, quando a previsão estava em 0,96%. Voltamos com o Tarouba Rural. E agora eu te trago uma matéria sobre as mudanças que produtores fizeram para melhorar a produtividade e lucratividade no campo com a ajuda da Imater. A Sônia sempre foi agricultora. Durante anos se dedicou ao cultivo de hortaliças, mas desde 2015 trocou os canteiros por tanques de peixes. De olho no mercado, o aquecido do Distrito Federal, que é o terceiro maior consumidor de pescados do Brasil, ela decidiu investir tudo o que tinha na piscicultura. Foi onde a gente pegou toda a rede de cano que a gente tinha, o trator que a gente tinha, entendeu? A gente mudou assim, bruscamente mesmo. Vendemos o trator, fizemos um tanque, desse tanque fizemos dois tanques e hoje está com dez tanques. Para a Sônia colocar a mudança em prática, foi preciso paciência e estudo. Por isso, o primeiro passo dado por ela foi buscar apoio e orientação da Imater. Automaticamente eles foram prontos a atender a gente, vieram, fizeram vistoria, aí passou para a gente toda aquela parte burocrática que tinha que procurar toda a licença de Adasa, Seagra, de um monte de órgão. E a gente foi atrás e eles apoiaram. Então eles deram aí o parecer, né, que poderia escavar tanque, tipo assim, levou a gente para o lugar, para o ponto certo, para não ficar quebrando a cabeça, qual órgão ir. Aí um órgão guiava outro, aí foi indo até que conseguimos todas as licenças. Com a assistência técnica adequada, ao longo dos últimos sete anos, o número de tanques chegou a dez. E a produtividade anual de Tilápia está na casa das 15 toneladas. Tempo suficiente também para tornar a propriedade da Sônia uma unidade de referência de boas práticas para a Imater. Resultado que enche a Sônia de satisfação. Graças a Deus estou muito feliz, porque a horta é bom, mas é muito cativante, ela é muito presa. A gente prende muita gente, né, e não dá o resultado que o peixe dá, fora a mão de obra que eu não tenho tanto com peixe quanto eu teria com horta. Eu sou feliz sim, sou grata a Deus por isso. E é justamente para alcançar mais de 18 mil produtores rurais, como a Sônia, que a Imater aqui do Distrito Federal busca descentralizar as ações com a presença de escritórios regionais. Atualmente, já são 15, e muitos deles, como esse aqui de Ceilândia, já foram ampliados. O escritório de Ceilândia, inclusive, passou só agora pela primeira reforma em mais de 20 anos. Sozinho, ele atende mais de 3 mil produtores rurais, que agora vão encontrar mais conforto durante os atendimentos. A gente vai conseguir trazer mais qualidade no atendimento, mais conforto. Acredito eu que melhorar até a produtividade, né, já que o ambiente está melhor. Nós temos um auditório agora mais amplo, ventilado, onde nós poderemos fazer nossas capacitações, nossos métodos coletivos. E o produtor vai ter a oportunidade de se sentir mais confortável e até aumentar o aprendizado durante essas capacitações. Então, o ambiente reformado, ele beneficia a todos. A revitalização durou seis meses e houve a troca de piso, janelas, portas, rede elétrica, rede hidráulica e pintura, por exemplo. Tudo novinho. E a ideia da Emater agora é que outros escritórios regionais recebam as mesmas melhorias. A empresa está com essa política de reformar os escritórios. Nós já entregamos uns quatro, cinco escritórios aí no último governo. Só este ano nós vamos entregar mais cinco escritórios reformados, pintadinhos, com toda a estrutura nova, para atender melhor a população rural, que merece isso. Então, o próximo já tem dois prontos, né, que é o do PADEF e o da Taquara. E mais dois que eu acho que no início, meados de junho, a gente finaliza, que é o Pipiripau e Tabatiga. Estamos num momento muito importante para a pecuária. Tivemos aí um ano onde as chuvas retomaram e os pecuaristas aí tiveram oportunidade. Um ano muito bom de uma forma geral aí para as pastagens. Mas e agora? Estamos nessa transição, iniciando aí o período mais seco, o período mais frio do ano. E como você se planejou? Qual foi a sua estratégia forrageira, nutricional? Então, é fato, é muito marcante que nas épocas do ano, de maior calor e mais chuva, a gente tem uma maior disponibilidade de forrar. Mas e agora, nesses próximos meses? Você preparou aí uma reserva de pasto, uma vedação, uma fenação? Você aí preparou uma capineira para que você faça uma suplementação? Ou mesmo aí o processo de encilagem para que a gente passe esse período agora, tendo uma oferta nutricional de comida para os nossos animais? A gente sabe, aquele famoso boi sanfona é um dos principais gargalos da pecuária nacional. Então, esteja preparado. Com certeza, é um investimento que vai trazer um retorno. Esteja você na pecuária de corte, na pecuária leiteira, dentro da pecuária de corte, tanto na cria, como na recria, como na engorda. As fazendas que têm a maior eficiência econômica e produtiva são as que estabelecem um planejamento forrageiro, um planejamento nutricional e conseguem, ao longo de todo o ano, entregar um alimento de qualidade para o seu rebanho. O Toro Barural desta quinta-feira fica hoje por aqui. Amanhã voltamos com as novidades do campo para você, sempre às seis da manhã. E, é claro, eu te espero. Tchau! E, é claro, eu te espero.